Saudados, é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de vitória, nesta noite de bênção, eu compreendo o povo de Deus com a paz do Senhor, e a você que está nos assistindo, dando prazer e alegria, estar conosco, nós cumprimentamos a todos vocês com a gloriosa e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui mais uma vez, para levar até você a Palavra de Deus, fique conosco até o final deste ponto, com certeza Deus tem uma bênção para você, estamos felizes, estamos alegres, porque Deus tem nos abençoado, nós já vamos ouvir dois hinos da árvore cristã, quero convidar para você uma carga e uma quéssia, para louvar a Deus com dois hinos da árvore cristã, enquanto elas louvam o Senhor, você vai dizendo pra Ele, onde está a sua dor? Diga pra Ele o que você precisa, e creia, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, amém? Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Glória a Deus. Nós só damos os irmãos com a paz do Senhor, vamos louvar a Deus com o reino de tudo sim, Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, Com Mostra verdadeira, em população de amor, Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me faltar, ó desce todo o santo, do céu vem do selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me contou, eu quero a tua graça, pois em ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me faltar, ó desce todo o santo, do céu vem do selar. Espírito divino, Pai, a promissão, serena, alma, rede, a ti, a santa, o santo. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me faltar, ó desce todo o santo, do céu vem do selar. Em todo o tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo quer falar de vida e amor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. 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 Deus tomará. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Deus tomará conta de ti. 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 presidente, o pastor da igreja evangélica Assembleia de Deus Missão e canta é o nosso pastor Luiz Marcolino nosso pastor Osmar Cunha Luiz Marcolino é o interior saudoso pastor Luiz hoje é o nosso pastor presidente, é o nosso pastor no nome de Deus, pastor Osmar a qual nós mandamos o abraço para ele, para a irmã e para toda a sua família também nós mandamos o nosso abraço a todos irmãos todos, que tem nos ajudado durante longos tempos aqui no culto da vitória Deus abençoa cada um de vocês Deus abençoa cada um de vocês amém? Nós vamos ouvir a irmã Fátima louvar a Deus Aleluia a irmã Fátima e a Camila estará louvando a Deus enquanto elas louvam o Senhor você vai dizendo aonde está Deus abençoa cada um de vocês Deus abençoa cada um de vocês nós estamos alegres nós estamos felizes porque Deus é maravilhoso vamos ouvir as nossas irmãs louvar ao Senhor enquanto as irmãs louvam ao Senhor você glorifique a Deus você exalta ao Senhor porque Deus está no nosso bem Deus está no nosso bem fique conosco até o final pois com certeza Deus tem uma missa para o Senhor amém glória a Deus saudamos os irmãos saudamos o Senhor e aos nossos ouvintes também pedido ao nome do Senhor o Senhor e ao Senhor do Senhor ou seja o Senhor o Senhor o Senhor ou seja o Senhor e a sofrimento saiu de foi ver o Mestre que estava ali Tomou por surpresa Quando o dono avistou Maria chorou e até perguntou O que será o bom dele? A voz perguntou A voz perguntou O que chora as mulheres Pra onde levaram o mestre tardio Me diz por favor Ela responda pra mim E a voz me falou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Nem mesmo o maluco Hoje para O dono da vida Nem mesmo o inferno Hoje em dia Hoje em dia Pois seja a risa Jesus não está aqui Mas hoje está aqui O que já ressuscitou Jesus não está aqui Mas hoje está aqui O que já ressuscitou Você pode dobrar Quando o dono avistou A voz perguntou O que será o bom dele? Jesus não está aqui Mas hoje está aqui Mas hoje está aqui Mas hoje está aqui O que já ressuscitou 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 O que você já ressuscitou O que já ressuscitou O que já ressuscitou O que já ressuscitou Ele quer Dumnezeu E Jesus O que já ressuscitou É just Symptom Ele quer Dumnezeu Ele quer Dumnezeu Tu free Dumnezeu Ele quer Dumnezeu Ele quer Dumnezeu Se sustentou Novento Ele deram Nós temos sentido a falta de muitos irmãos, temos ajudado no culto da vitória, mas muitos estão resguardando em casa. Nosso irmão Beto, juntamente com a sua família, ele ultimamente está trabalhando, está na colheira. Mas Deus continua te abençoando, receba o meu abraço aí, meu querido irmão, eu continuo abençoando você e sua família. Eu acredito que daqui a uns dias ele está aqui. Daqui a uns dias nós estaremos aqui, juntamente com todos os irmãos, o irmão Ronaldo esteve, a sua família, todos os irmãos que têm nos ajudado neste culto da vitória e não estão aqui, porque estão resguardando e passearam. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Deus abençoa cada um de vocês, abençoa os que estão aqui, a vocês que estão nos assistindo, todos vocês. Deus abençoa cada um. Mãos, você que tem um exemplar da vida sagrada, eu gostaria de fazer uma leitura emocional, que se encontra no livro das revelações, no capítulo 3, o versículo 11. Aleluia para a nossa meditação. Daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo a mensagem da Palavra de Deus, com o nosso irmão, no nome de Deus, o pastor Luís Viano. Já chegou e eu creio que o Espírito Santo de Deus já colocou a mensagem no seu coração. E daqui a pouquinho, ele estará transmitindo para nós. Aleluia. E com certeza Deus estará nos abençoando. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. E o versículo 11, para a sua meditação, para a nossa meditação. Assim está escrito a Palavra do Senhor. Vendo, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos fazer oração. E nesta oração nós vamos levantar o clamor. Quero levantar o clamor agora. Por favor de cada irmão que está aqui e os que não vieram. Aleluia. Levantar o clamor também. Quero levantar o clamor. Vou levantar o clamor também. Por favor de você que está nos assistindo. Aleluia. Se você que está nos assistindo. Aonde você estiver. Você que está com a dor. Se der para você colocar a mão. Aonde você está com a dor. Você que está com um problema. Se der para você colocar a mão. Aleluia. Quem sabe um caroço. Alguma coisa. Que neste momento. Faz com que o seu coração não cristece. Aleluia. Neste momento eu vou clamar ao Senhor. Em seu favor. E creio que Deus vai te dar vitória. Eu acredito que Deus vai te dar vitória. Foi Jesus que diz. Aquele que pede e recebe. E foi Ele mesmo que diz em tudo. Que pedirem o belo e o pai e o pai. E em nome do Senhor Jesus. E nós vamos levantar o clamor agora. Aleluia. Glória a Deus. Você diga para Ele o que você precisa. Conta para Ele. Onde está a sua dor. E creia. Que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Até você está pensando. Mas a luta é tamanha. Que afeto não dá. Pensa em Ele. Vai te dar fé. Para você receber essa pente. Para você receber essa vitória. Para você receber esse milagre. E creia de todo o seu coração. Que Deus vai te dar vitória. Vamos falar com Deus. Jesus querido. Pai eterno. Pai santo. Pai de amor. Neste momento. Oh Deus. No nome do teu Filho amado. Que nós ligamos até ao céu. Começa os humildes e simples palavras. Jesus querido. Senhor da glória. É do seu santo. É do nome do santo. Exenso salvador Jesus Cristo. Que nós chegamos até o Pai eterno. Para rogar ao Senhor querido Deus. Em valor de cada irmão. Que está aqui esta noite. Meu Pai. O Senhor conhece. Sabe a necessidade de cada irmão. Que está aqui esta noite. E neste momento Pai. Aleluia. Neste momento querido Deus. No nome de Jesus. Nós expulsamos agora. Todo espírito de angústia. Todo espírito de tristeza. E impermidade. Vai sair do agora. Você não tem lugar. Você não tem vaga. No corpo. Direito dos irmãos que está aqui. Jesus querido. Neste momento eu peço no Senhor. Segura minhas portas. Para aqueles meu Deus. Que a cobertura chegou aqui esta noite. E precisa de uma pata aberta. Precisa de uma solução. Da parte do Senhor da justiça. Deus eterno. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso advogado. Deus eterno. Com esta causa em tuas mãos. Eu quero vir. Eu quero vir. Eu quero vir. Esta pessoa contar o milagre. Esta pessoa contar a bênção. Senhor da glória. Neste momento também. Eu rogo ao Senhor. Em favor do Pai. Em favor aquele Deus. Do nosso pastor. O pastor Osmar. Ajuda o teu céu. O meu Deus. Ajuda ele. O Pai. Abençoa ele. A sua esposa. As suas filhas. Jesus ajuda aquele homem. Meu Deus. Aquele homem de Deus. Que o Senhor colocou aqui. O Pai. Na frente desta obra. Abençoa também o vosso do Senhor. Abençoa ele. A sua família. O pastor Mário Menos. A sua família. O pastor original. O evangelista Roberto. O homem que o Senhor colocou na culpa desta igreja. Para fazer esta obra. O Pai eterno. Querido Deus. Abençoa as nossas famílias. Abençoa o ministério. Que compõe esta igreja. A juventude. As crianças. Senhor. Neste momento. Eu clamo ao Senhor. Em favor da minha irmã. Meu Deus. Que está lá na medicina. Jesus visita a Letícia ali. Oh Pai. Meu Deus. Vem a tua solução. Querido Deus. Pai. Abençoa cada irmão. A nossa irmã. Queira. Jesus querido. Senhor. A escorra do nosso irmão. Diálogo. É fofa. Senhor. Meu papai. Todos aqueles que estão no perno. Querido Deus. Mas o Senhor vem gritar. O milagre. Jesus querido. Agora eu te peço. Meu Deus. Abençoa. Meu Deus. Esta pessoa. Esta irmã. Que neste momento. Está nos assistindo. Senhor. Ouça o que ela está pedindo. Ouça o que ela está falando com o Senhor. Papai. Em misericórdia. Em tua providência. Na vida desta irmã. Que está nos assistindo. Neste irmão. Oh Pai. Que neste momento. Oh Deus. Coloca. Senhor. Esta calma. Em tuas mãos. E as lágrimas rolam. Sobre o seu rosto. Mas Jesus querido. O Senhor. O mesmo que diz. Aquele que pede. Recebe. Pai eterno. O Senhor. O mesmo que diz. Clama-me. Respondente. Por favor. Meu Deus. Olha. Meu Deus. O clamor. Nesta irmã. Meu Deus. Nesta irmã. Meu Deus. Está em meu horizonte. Querido. Deus. Que roubou. Pai. Ela precisa do milagre. Eu não conheço ela. Mas o Senhor conhece. Sabe exatamente. Meu Deus. Não te amora. Ajuda ela. Oh Pai. Ajuda ela. Eu quero Deus. Senhor. Eu não quero ouvir. Eu quero ver ela. Liga pra mim. Dizer que o Senhor entrou com a providência. Os nossos irmãos. Vai ser rabuziado. Se arraba. Pai. A nossa irmã. Que pediu. Meu Deus. Oração. Meu Deus. Nós colocamos esta causa. Em tuas mãos. Senhor. Tem misericórdia. Oh Pai. Tem misericórdia. Meu Deus. Senhor da glória. Entra com a providência. E todos aqueles que leste um grito. Mas Pai. Neste momento. Deus. Dá uma vez especial. Para esta irmã. Meu Deus. Que neste momento. Está com o olho dobrado. Nos atendido. E clamando ao Senhor. E as lágrimas rolando. Sobre o seu rosto. E entrega a testa irmã. Agora Pai. O milagre. Porque o Senhor é Deus. E eu creio na vitória. Eu creio na bênção. Pai. Por favor. Nós colocamos esta causa. Em nós. Nós colocamos. Meu Deus. O nosso presidente da república. Deus. Olha para este homem. Ajuda este homem. Papai. As autoridades. Militares. Serviços. Eclasiados. Jesus. Sempre. Quero embora. Senhor. Por favor. Dá uma sopa. Neste vírus maldito. Pai. Que é só. Na face da terra. Meu Deus. Tem misericórdia. Nós colocamos tudo em suas mãos. E cremos. Que Deus. Nos dará vitória. Amém? Se você crê. Levanta o amor da glória a Deus. Aonde você está me assistindo. Levanta o amor da glória a Deus. E toma a posse da vitória. Amém? Nós vamos ouvir agora o nosso irmão João. Louvar a Deus. Glória a Deus. Enquanto o nosso irmão louva o Senhor. Você vai cantando para ele. Aleluia. Aonde está a sua dor. Você vai fazendo para ele. O que você precisa. Ele vai fazer para você. E creia. Deus vai te dar a vitória. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória. E adorar o nosso Deus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Nesta noite. Também nos doutor. Nos doutor. Neste dia. O lugar eterno. Pela internet. Posso dar o seu grau. Por favor. Pese. Nesta mensagem. Amém? Através do Senhor. Nesta noite. Deus diz que tem paz no vale. Para a igreja. Nos doutor. Amém? Arrubado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paz no vale. Aleluia. Então reza. Amém? 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 Abre a paz do Pai, pra mim Abre a paz do Pai, pra mim eu sei Abre a paz do Pai, pra mim Senhor eu sei, minha sombra Abre a paz do Pai, pra mim Abre a paz do Pai, pra mim Quando o sol surgiu no horizonte Abre a paz do Pai, pra mim E mostrar todo o homem em flores Abre a paz do Pai, pra mim Abre a paz do Pai, pra mim Abre a paz do Pai, pra mim Senhor eu sei, minha sombra Abre a paz do Pai, pra mim 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 maravilhoso, nós estamos aqui nesta noite mais uma vez para falar o amor de Deus, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem nos estendido as mãos, em todo o tempo e o Senhor tem nos acolhido com a sua bênção, com o seu poder, então nós nos sentimos alegre e estava aí, eu não quis ir aí, eu estava vendo o quanto que estava trabalhando em uma empresa e estava trabalhando até tarde da noite, mas o Senhor nos reuniu também para mim, nossa área, ela acabou de servir-se, mas eu estou trabalhando aí na rua, eu sou pedreiro, mas graças a Deus, graças a Deus, meu Deus, a oração do Senhor tem nos honrado aí, tem abrido as portas aí na cidade, nós estamos aí batalhando, mas sempre prevenindo, com a máscara, com o distanciamento em nome de Jesus, glória a Deus. Quero meditar aqui com os irmãos, o Senhor colocou aqui, no meu coração, uma palavra nesta noite, a gente às vezes trabalha para ter uma correria, você tem que fazer o orçamento, na cabeça da gente, talvez, muita coisa para fazer, mas eu estava meditando ontem à noite, somente uma palavra aqui, nesta noite, que se encontra no evangelho de São Marcos, no capítulo 1, 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 até o capítulo 45, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quem comprou, diga amém, Jesus, graças a Deus, irmão, irmão, o que está dizendo assim, a cura de um leproso, aleluia, e a doce irmão se vê, um leproso rogando de joelho, se quiseres, podes me purificar, glória a Deus, aleluia, e Jesus, profundamente, empravecido, Estendeu a mão e tocou E disse, quero ficar limpo E no mesmo instante desapareceu a leva E ficou limpo E fazendo então viamente a espertência Logo despediu E disse-lhe, olha Não digas nada a ninguém Mas vai, mostra-te ao sacerdote E oferece a tua purificação O que Moisés determinou O que Moisés determinou Para servir de testemunho ao povo Mas vendo ele sair Entrou a popular Muitas coisas E a divulgar a notícia A ponto de não Mais poder de Jesus Entrar publicamente Em qualquer cidade Mas permanecer fora Em lugares Irmos E de toda a parte Que vai ter com ele Glória a Jesus Aleluia Irmãos Aqui no Evangelho Escreveu Marcos Ele procura A relatar O poder de Jesus A relatar O amor do Senhor Jesus Para o ser humano E para a humanidade E aqui irmãos Eu estava meditando Nesta palavra E aqui mais atrás No versículo 1.38 Diz assim 1.38 Jesus porém disse Vamos a outros lugares De populações vizinhas Afim de que Eu pregue também A lei Pois para isso É que eu vim Então foi Por toda a galileia Pregando na sinagoga Deuses E expelindo os demônios Então Jesus Estava ali Neste perigo demônio Toda a galileia Naquela cidade E de repente irmãos Um homem Um judeu Leproso Aquele leproso Ele foi ter Foi ter com Jesus Aquele homem Irmãos Lá em Lucas Lá em Lucas Fala que aquele homem Ele estava coberto De lepra Ele era Ele era O leproso Irmãos Ele era O judeu E quando Jesus estava Legando A pôr sim A bíblia fala Que a pôr sim Deu um leproso Não fala Não fala Não fala O nome Daquele homem Não fala O nome De ele Por que Por que Porque o leproso Naquela época Ele era Discriminado Irmãos Irmãos A lepra Ela era Uma das Pelo doenças Que tinha E aquele homem Irmãos Os judeus Irmãos Eles não Postravam O joelho Perante Ninguém Ninguém Mas Mas Quando Aquele judeu Aquele Aquele leproso Com Jesus Diz que ele Prostou Ele Prostou De joelho Irmãos Para dobrar O joelho O povo De Deus O judeu Não postava Perante Ninguém Aquele homem Já disse Ele Na forma De Jesus Ele sabia Que Jesus Era o salvador Que Jesus Era Deus Ele Sentiu Aquele homem Irmãos Ele era Discriminado O leproso Irmão Nem nome Ele não tinha Irmão Sabe como é Que eles falavam Os leprosos Irmãos Que estudaram Vem Sabe como é Que eles falavam Irmão Eles Seriam Obrigado E falavam Eu sou Imundo Eu sou Imundo Aleluia Mas diz Que aquele homem Irmãos Aquele homem Ele prostou Com seu rosto Quer dizer Não prostrar É só para alguém Maior do que nós Vamos dizer O nosso criador O nosso Deus Ele sentiu E aquele homem Irmão Naquela hora Naquela hora Que aquele judeu Aquele leproso Não era discriminado Na sociedade Quanto tempo Talvez fazia Que aquele leproso Ele não visse Vamos dizer Seu filho Seu esposo Vamos dizer assim É Vamos fazer um exemplo Aqui Talvez um irmão Chega Um parente Irmãos A vida Do leproso Era triste A doença Na lébia Ela deformava O nariz As orelhas Caí Os dedos Irmãos Era pior Do mesmo Naquela época Na época De Jesus E aquele homem Quando ele viu Jesus Quando ele viu O chamado O homem de Jesus Aleluia Ele quebrou O protocolo Da lei de Moisés Por que Que ele quebrou Aquele protocolo Da lei de Moisés Por que Porque Irmãos Ele era Em medo A única Pessoa Naquela época Que podia chegar Podia Não tinha Gnóstico Para uma pessoa Doente Com uma lepra Era o sacerdote Era o sacerdote Que ia ali E Dignificava Aquele homem Com uma lepra Sabe como é Que era o sintoma Irmãos Era mancha Na pele Se aquela mancha Nascesse cabelo branco E tivesse mais Funda Do que a pele Ali o sacerdote Examinava ele Sete dias Era como um médico E dava outro Devinócio Para ele Daqui sete dias Você volta aqui Depois de sete dias Ele voltava Aí o sacerdote Examinava ele novamente E mandava ele Para casa Mas se ele tivesse Curado A cura Ele Ele pegava Dois pombinhos Ou duas alas Aí embolava Uma E A outra Sacrificava Demolava E jogava O sangue Em vaso Espeixia Aquele sangue Tudo leproso Tudo negro Até ele ficar purificado Mas depois Ele ia para a casa E ficava Mais sete dias Depois de oito Tava um dia Ele ainda tinha que voltar Lá no sacerdote Mas é complicado Mas aqui Irmão Eu lembro Que o Senhor Jesus Aí eu vejo aqui Irmão Duas coisas Que aquele homem Falava para Jesus Ele disse assim Se quiser Descobre-nos E purificar E Jesus Compandecendo Ele disse assim Quer? Jesus respondeu As duas perguntas Nele Jesus respondeu As duas perguntas Quer? Ficar limpo E no mesmo instante Desapareceu A letra E ficou limpo Jesus Irmão Respondeu Aquelas duas perguntas Daquele homem Jesus Irmão Glória a Deus Ele não podia Irmão Eu estava lhe pregando Então ele não podia ter Afringido a lei A lei do sacerdote A lei do Moisés Mas Jesus Curou aquele homem Mas a gente fala Que Jesus Deu uma divertença Para aquele homem Disse Olha As antigas Nada a ninguém Mas vai E mostra Que o sacerdote Oferece o sacrifício Por que Que mandou ele O sacerdote? Por que? Por que que Jesus Mandou ele lá? Porque era a lei Era a lei E Moisés Tinha que Depois de curar Ele tinha que ir lá No sacerdote Mostrar E oferecer o sacrifício Jesus mandou Olha Vai E mostra o sacerdote Mandou ele lá Mandou ele lá Em Jerusalém E E mostrar E mostrar para o sacerdote Aqui diz assim Mostra o sacerdote E oferece Aquela purificação Que Moisés Determinou Para servir De testemunho Ao povo Mas Tendo sair E tentou Procalar Irmãos Aquele homem Ele não tentou Não aguentou Então ele foi lá Começou a falar de Jesus Aquilo Não podia ter falado Porque Jesus Depois não pôde entrar Mais na cidade Então o povo Começou A procurar Jesus Mas Graças a Deus Que Jesus Curou aquele homem Não é Mãe Eu quero dizer Irmãos Que a pior doença É o pecado Não é A letra de parada É a maior comparação Que existe com o pecado E nessa pandemia Como Jesus Nós vemos Em várias passagens Que Jesus Curava os enfermos Curava os cegos E expulsava os demônios Mas Lá em Lá em São Mateus Capítulo 8 Fala que Jesus Purificava Os depósitos Então a letra Era muito mais Muito mais Do que uma doença Mas Jesus Para Jesus Não existe doença Não existe epidemia Com base Em uma exclamação Em ação Como fez aquele homem Ele creu Ele quebrou os protocolos Mas ele Eu vou ser curado E foi curado Em nome de Jesus Que Deus se abençoe Com esta palavra Em nome de Jesus Glória a Deus 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 O nome de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Acabamos de ouvir A mensagem Da palavra de Deus Onde Mais uma vez O nosso Deus Falou para nós Dizendo assim Para mim e para você Que vai nos ajudar Que vai nos dar vitória Por mais que alguém levantou E disse que não vai dar certo Por mais que alguém disse Que não vai dar certo Que vai dar tudo errado Mas eu quero dizer para você Vai dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus Se você quer levantar Muita glória a Deus Aleluia Vai dar tudo certo Porque a vida Quis para mim E para você Somos mais do que vencedor Por Cristo Jesus Que nos abençoe Meus filhos Meus filhos e irmãos O vencedor Não pode ser derrotado O vencedor É vencedor Aleluia E eu e você Aleluia Somos mais do que vencedor O próprio Jesus Diz Céus e terra Passarão E as minhas palavras Jamais passaram Aleluia Creia Creia de todo o seu coração Deus nos dará vitória Deus nos dará vitória Outra palavra Deus continua te abençoando Deus continua te abençoando Todos vocês Aleluia Meus filhos e irmãos Nós estamos Quero te colocar uma vida Neste mundo Mas antes que eu quero Dizer para os meus queridos Irmãos É domingo Irmãos Nós temos Escola do Ocricau Pela manhã E a noite Nós teremos Os cultos Se você Dizer que o culto Dizer a jantar Vem para cá Conversa com o pastor Lael Ou mesmo Qualquer Que você ligar aqui Vai te atender Com o maior prazer E você Irá colocar o seu nome Para você vir no culto Por enquanto É assim Mas daqui um dia Poucos e poucos E poucos Tem a noite Aleluia Deus vai marrer E se vir na paz De continuar clamando ao Senhor De continuar clamando ao Senhor De continuar orando Pregando E dizendo Que só o Senhor é Deus Amém Deus abençoa cada um de vocês Estão aqui Deus abençoa vocês que estão nos assistindo Nosso missionário Deus abençoa vocês que estão nos assistindo Deus abençoa vocês que estão nos assistindo Aleluia É um prazer Você está conosco Todos os irmãos Nosso irmão Presbítero Marcos Sinegrafista Todos os contos Tanto eu Como nosso irmão Presbítero Luiz Está aí Com o sorriso do rosto Nos ajudando A levar até você A palavra de Deus Deus abençoa cada um de vocês Pastor Aleluia Todos os irmãos Deus tem Nos abençoado Nosso irmão André O André Deus Deu pra ele Uma paradinha Falou Rapaz Eu gosto de descansar uns dias na medicina Pra mim Foxte e ficar Sua fé Não é isso Aleluia E o André Ficou em medicina Ficou Deputado Ficou Ruido Mas Deus Não tem ser lindo Nós oramos Nós clamamos E Deus levantou E eu falei Jesus Não é isso Eu trajei ele E o mundo da vitória Como é que faz? E graças a Deus Ele Deus levantou ele Abençoou Ele está abençoado Está me ajudando aqui Todas as pessoas que têm me ajudado E vários irmãos Aleluia Deus Marcinho Que hoje não veio Mas também tem nos ajudado E todos os irmãos Têm nos agradecido A vitória Todos vocês O Deus abençoa cada um de vocês Glória Glória a Deus Ah irmãos Eu não podia esquecer também Os nossos irmãos Que Todas Estavam nos assistindo É o clave E é gestivo Deus abençoa vocês Tem um dia que vocês não veem Mas eu creio que dá pena Vocês estão aqui Deus continua abençoando Todos vocês Irmão Todos vocês Estavam nos ouvindo Nos assistindo Aí nos seus lares Deus abençoa Nós agora vamos nos colocar de bem Vamos fazer uma oração Você que está em casa Pela fé Nesta oração agora Agradeça a Deus Por que a vitória Que você obteve hoje Às vezes você não está te agradecendo Irmão Mas você não está me afando Não, não, não A vida diz sim Tudo Aleluia Damos graça Porque esta É a vontade De Cristo Para conosco E a vida também diz Tudo Somos mais do que vencedor Foi Cristo Jesus Que nos aboteleu Você que acha que está no fundo do poço Você que está passando uma luta Que pensa Eu não dou conta mais E você não está mesmo Concordo com você Mas quem Te apresenta agora E já te apresentei Jesus de Nazaré Da cama E Ele Que ele diz Por você E vai te dar vitória Se você crer Eu quero que você agradeça a Deus E breve Você vai ligar para mim E vai dizer Deus me deu vitória Aleluia Amém Vamos falar com o Pai Pai eterno Pai de misericórdia Neste momento Pai nós estamos aqui E agradecemos Senhor eu quero te agradecer E eu te agradeço Pai Pela vida de cada irmão Que está aqui Desde menor ou maior Desde mais novo Eu te agradeço Pai Pela vida dos irmãos Que tem me ajudado No mundo da vitória Aleluia Eles não puderam Mas eu te agradeço Pela vida de cada um deles Te agradeço Pai Pela vida do nosso Pastor Presidente O Pastor Osmar E a sua família E todos os irmãos Eu te agradeço Pai Te louvo Pai Porque o Senhor nos deu Mais um dia de vitória Para estar aqui na tua casa Levando a palavra Jesus eu te agradeço Pela vida da sua irmã Que neste momento Pai está agradecendo Ao Senhor Pela vitória Que o Senhor entregou Para ela Te agradeço Pela vida desse irmão Pai Pela vitória Que o Senhor entregou Para ele Pai Pai Eu te agradeço Pai Muito obrigado Pai Por tudo O Senhor tem feito Por nós Muito obrigado Pai Se conosco Querido Deus Se conosco O Senhor tem sido Daí para nós Semana de vitória Semana de vitória Abençoar Para cada um Que está aqui E toda a que eles Estamos assistindo Desde o menor Ao maior Desde o mais novo Ao mais velho Em nome de Jesus Toma posse Da vitória Em nome De Jesus Amém Feliz Vossos Que estão por aqui Que a graça E a praça De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja por tudo O povo diz Amém Vamos em paz Com Jesus Vamos em paz Deus abençoe A cada um De vocês